E aí, paletes! E aí, beleza? A receitinha de hoje é kit de queijo e presunto, que parece uma receitinha assim sofisticada, cara, difícil de fazer, mas não é nada disso. Não passa de uma tortinha inocente, fácil de fazer e que até criança pode fazer. Sim, crianças podem fazer e eu tenho prova. Assiste o vídeo até o final que você vai ver. Essa receitinha é pra impressionar e deixar a galera tipo, como? De boca aberta. E melhor é que ela é super versátil, porque cai bem no almoço, com uma saladinha, pro lanche. Dá pra servir como uma entradinha também, se você fizer ela menor, com uma forminha menor. E o melhor é que ela dura no congelador por 3 meses. Você pode congelar, fazer um monte e congela. E quando vier alguém na sua casa, só descongelar, esquentar e... tá pronto! Tô melhorando um joinha com essa receita, não tô? Clica muito em gostei pra eu saber que você gosta desse tipo de receitinha. Compartilha esse vídeo com os amigos, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E se você for novo por aqui, chega se inscrevendo, que é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e... Taca no sininho! Clica no sininho pra ativar as notificações. Que me tem na tia! Combinado? Então chega de conversinha e partir o quê? Partiu a receitinha! Bora começar pela massa, que é bem simples. Começa adicionando meia xícara de manteiga gelada cortada em pedacinhos, com uma xícara de farinha de trigo. Se você quiser, pode colocar uma pitadinha de sal. Eu não coloquei porque eu usei a manteiga com sal. Aí eu acho que não precisa. Mistura com a ponta dos dedos até a massa formar uma bola. Se você achar que a massa tá muito seca, pode adicionar umas 2, 3 colheres de sopa de água gelada pra ajudar. Se você tiver processador, é só colocar todos os ingredientes direto e bater que vai virar uma bola também. É muito prático! Super funciona! Super funciona! Super funciona! Super funciona! Super funciona! Maça pronta, já separa as forminhas, eu vou usar essa menor com fundo falso, mas essa quantidade você também consegue fazer uma forma grande, tranquilamente. Agora é só preencher a forma com a massa sempre apertando bem. Música E quando eu digo que todo mundo pode fazer as receitinhas, inclusive as crianças, é verdade e eu posso provar. Olha o portais das câmeras, olha aqui pra cima, filha. Cadê a Alice fazendo? Ela que é minha ajudante, tá vendo gente? Minha ajudante? Olha quem é que faz a comida aqui, ó. É ela, gente. É tudo enganação, não sou eu. Olha aí. Ela que é a vinteira na cozinha. Olha o que eu tô fazendo, gente. Quixi. Sobrou um pouco de massa, aí eu fiz nessa forma menorzinha, que é uma super ideia pra você servir um petisco, uma entradinha. Depois que você tiver forrado todas as formas, a gente vai fazer furinhos com um garfo no fundo da massa pra ela não estufar e rachar. Agora a parte mais legal que é só rechear. Eu usei queijo e presunto que é a minha dupla favorita da vida. Mas você pode fazer com frango e catupiry. Faz o recheio que você quiser. A única óbvia é essa que o recheio tem que tá sempre frio. Tortinhas recheadas. Agora a gente vai fazer a cobertura pra finalizar esse quiche com chave de ouro. Você vai bater um ovo e misturar duas colheres de sopa bem generosas, tipo de vod, queijo parmesão, com duas colheres de sopa também bem generosas de requeijão cremoso. Se tu tiver a fim de dar aquela ostentada, dá pra fazer com aquele requeijão francês também, que é o vulgo mascarpone. Que vai ficar show de bola também. Cebolinha picada a gosto, mas foi mais ou menos umas duas colheres de sopa também. E tempera com sal e pimenta do reino a gosto. Mistura tudo! E é só colocar por cima do recheio. E nessa hora eu percebi que faltou cobertura e eu tive que fazer mais uma vez. Ou seja, quando você fizer, já duplica aí a receitinha da cobertura pra ficar sucesso. Leva o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por uns 15 minutinhos. Aí ele vai ficar assim, meio clarinho. Mas provavelmente ele já vai tá cozido. Aí você aumenta a temperatura do forno pra uns 200 graus Celsius. E deixa mais ou menos uns 5 minutinhos pra ele ficar bem douradinho. E tcharam! Tá pronto! Espere esfriar um pouco pra desenformar. E já pode admitir que foi muito fácil fazer essa delicinha de receita, né? E já pode admitir que foi muito fácil. Se você fizer, não esquece de tirar uma foto bem bonita e me marcar lá no Instagram com a hashtag Aventureira na Cozinha. E agora é só curtir e aproveitar. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!